Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia guriseiros Ae guriseiro, a estradinha que estamos aqui, um sítio aqui em município de Altamira E vamos sair aqui agora em busca do nosso Teodoro Sampaio Daqui lá está aproximadamente uns 380, 390 km E eu vou registrar aí para vocês Quem acompanhou os vídeos passados aí Já acompanhou um pedaço dessa viagem De Teodoro a Campo Morão E se não entrou ainda vai entrar Teodoro a Campo Morão, depois de Campo Morão aqui a Altamira E hoje eu vou fazer um vídeo só Aqui do sítio aqui em Altamira, como vocês estão vendo na entrada aí A Teodoro Sampaio, beleza? Acompanha aí, compartilha o vídeo com os amigos Não saia do vídeo sem deixar o seu like Sem deixar o seu comentário Senta aqui no Banco do Carona E bora viajar mais eu Choveu muito por aqui esses dias Mas muito mesmo Acho que choveu mais de 100 milímetros Em 2, 3 dias E as estradas tem lugares que estão cheios de água Olha essa casa aí que vocês estão vendo Essa casa aí não tinha Nem acabou de construir ainda Está dando uns acabamentos nela aí Está cobrindo Olha a água, está vendo aí? Olha a água Quer carona, companheiro? Deixa eu ajeitar aqui, peraí Tirar um negócio pra trás Bom dia Bom dia Dá um pulinho na cidade É Organizar as coisas, né? É Pode abrir aí E a chuva? É, choveu demais, né? Choveu Agora deu uma melhorada, né? É É Bora? Tô Tá tudo bom, né? Tá tudo bom, graças a Deus Aqui é Aqui é a entrada da cidade Acabando de entrar na cidade aqui em Altamira Não vou mostrar Altamira inteira Porque já tem ela nos vídeos aí Quem quiser ver, procura aí Que vai achar Senão o vídeo já fica grande logo aqui Lá em cima O Campina da Lagoa, gurazeiros Ó Estamos chegando aqui no Campina da Lagoa Muito bonito o Campina da Lagoa Estamos passando aqui dentro da cidade de Juranda Juranda, aqui às beiras da BR-369 Vamos lá Tchau Tchau Amém. 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 Aquilo lá em cima que vocês estão vendo, é um aviário chegando aqui em Boa Esperança. Aviário muito grande. Na verdade, eu acho que aí tem dois aviários ali. Acho que fica um atrás do outro. E é do mesmo dono na placa aí escrito, ó. Aviário 2 e aviário 3. E a flechinha indica o mesmo subindo aí, ó. Tem uma estradinha subindo aí. Deve sair pouco frango daí, hein. A cada 45, 60 dias. Chegando aqui no Boa Esperança. É. Negócio top que tá construindo aí, ó. Top, top, top. Olha, tem até umas casinhas de morada, parece, junto. Acho que é pro pessoal que vai tomar conta, né. E as casinhas tudo igual, ó. Quatro casinhas. Passando aqui pelo Janiópolis. Na verdade, já estamos acabando de sair do Janiópolis, né. Aqui, agora nós vamos pegar a rodovia que liga Goerê a Campo Mourão. E aí E aí E aí E aí Capo Mourão, Maringá, Londrina Agora nós vamos se botar aqui até Campo Mourão Aí a gasolina, 4.55 Amigão, eu vou deixar pra bater lá depois da Polícia Rodoviária Depois do Piabiru lá Que toda vez que eu basteço lá A média do carro aumenta E o preço lá não é ruim não É um Ipiranga lá Olha a rodoviária do Campo Mourão lá Que lá que vocês estão vendo na frente é a rodoviária do Campo Mourão Olha aí E aqui um Condor Um Condor Uma gasolina neles aí, 4.49 Olha a rodoviária do Campo Mourão Olha a rodoviária do Campo Mourão Olha aí, Coruzeiro Campo Mourão ficou nas nossas costas Piabiru tá na nossa frente Só que é o tempo aí, ó O tempo começou a cair água Não tá chovendo muito forte Mas tá chovendo Aqui é o Piabiru, Coruzeiros Olha a rodoviária do Campo Mourão Olha a gasolina aqui, 4.69 4.69 Olha o Piabiru na beira da estrada Como é que é, ó Olha o Piabiru na beira da estrada Olha o Piabiru na beira da estrada Aqui um... Um bairrozinho chamado Malu Aí, ó Distrito de Malu Bem pequenininho, ó Aqui é o posto de saúde, ó Olha se consigo mostrar aí pra vocês Ali tem um mercadinho Que é o único mercado da cidade Mercadinho São José É, bem onde tá esse carro Depois desse carro branco aí, ó Mais na frente de um pouquinho Aí, ó Vamos com o mercadinho que tem aqui Olha lá E já acabou Por aqui estamos, Coruzeiro São Jorge do Ivaí São Jorge do Ivaí Começou a chover com nós lá no Piabiru Antes de chegar no Piabiru um pouquinho E ainda continua chovendo Vai dar uma paradinha agora E aí, patrão Tá bom? Ainda tem? Valeu Obrigado Cara, tá dando talento na luz ali Muito prantio aqui Em volta Muitos silos Muitos silos Mas eu acho que não tava gravando Mas eu bati num buraco ali Antes de entrar aqui Pra ver sinal que pega pro São Jorge Do lado esquerdo aqui Mas deu uma pancada seca Aí tá Um buraco grande Em cima de uma ponte ali Chega doeu o coração Eu jurava que tinha amassado a roda E cortado o pneu Parei da manhada lá Graças a Deus não aconteceu nada Parece que não Se o pneu não criar bolha Meu pneu é novo Eu conheci o pneu Agora há poucos dias Que nova esperança O pneu é novo E a chuva parou Olha que nome de pulso invocado Sandrilha Aqui é rapidão Vou passar num japonês aqui Que dificilmente ele tá aberto Quando eu Na ida aí Eu passei aqui Ele tava fechado Aí ó Fechado Acho que o japonês Até mudou daí Estamos prestes a chegar aqui no Itaguajé É gurizeiros No Paraná Quase chegando aqui no Itaguajé Vai dar três e meia da tarde E nós vamos botando aqui o carro pra correr E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.